Sem minha filha aqui estou, eu o vosso Senhor, o Deus de amor, venho trazer paz aos vossos corações, e a paz só se consegue através de muita oração. A paz é-vos necessária nesses tempos maus, sede alegres meus filhos nestes tempos maus, a justiça do Pai começará em breve, a justiça do Pai se vos avizinha. Está cada dia mais perto de vós, mais próxima de vós, e o melhor refúgio para vós é o meu sagrado coração. Fazei vossa morada ali, meus filhos, a chegar-vos ao meu sagrado coração, e eu os protegerei, os amarei, e os livrarei de todo o mal. É isso, minha filha, o que eu tenho para vos dizer nesse dia, no dia do Senhor. Senhor, arrependei-vos de vossos pecados, examinai as vossas consciências constantemente, e entrai no abrigo seguro do meu sagrado coração. Eu já me despeço e a todos abençoo, em nome do Pai, em meu nome, e em nome do meu Espírito Santo. Deixo-vos a minha paz, e digo-vos até breve.